Olha só que susto ontem à noite. Nós recebemos imagens de telespectadores de uma moto pegando fogo em um cruzamento no bairro da Ponta Verde. Olha só a altura das labaredas. O fato aconteceu aí muito próximo, inclusive, da Praça do Skate. Os moradores do local ficaram assustados com toda essa situação e que acabam sem saber o que fazer, né? Uma pessoa ou outra acaba que vai ali com o extintor tentando apagar, mas o fato, olha só, olha só que situação. Bom, a nossa equipe de reportagem estava perambulando pela cidade. O Neto Mota esteve no local do incêndio e você vai ver agora a reportagem. Pode rodar. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 8 horas da noite, quando algumas pessoas que passavam aqui pela região da Praça do Skate e acabou avistando aquela moto ali, ó, pegando fogo bem próximo de um cruzamento. O sargento Lucas Barreto, do Corpo de Bombeiros, falou como tudo aconteceu. A gente foi acionado para um incêndio em uma motocicleta e aí chegando ao local a gente viu que ainda existiam chamas na motocicleta, inclusive colocando em risco essa edificação próxima aqui à portaria. E aí a gente utilizou, né, rapidamente descemos e acionamos, e utilizamos água que a gente transporta na nossa viatura, que é um autobomba tanque. E aí rapidamente a gente conseguiu debelar. O que foi que o proprietário da moto informou? Era um entregador ou o que era que ele estava fazendo por essa região? Na verdade a gente, a informação que a gente colheu é que ele havia adquirido essa moto de ano 1994, há pouco tempo. Então, possivelmente não tinha ainda passado por revisão, ele não sabe exatamente informar o que ocasionou, mas que começou esquentando o motor e rapidamente o fogo já veio a ser alastrado na região do motor e demais componentes da motocicleta. Outro fato que chama atenção é que a moto pegou fogo embaixo de um poste, o que representa um risco ainda maior, né, também? Exato, exato, né, mas assim, quando chegamos, a gente viu que não representava risco mais, né, apesar do porteiro aqui do edifício dizer que as chamas, elas, provocadas pelo sinistro, ela foi um pouco elevada, mas ainda bem que não houve outros danos, né, dando outros danos materiais e até mesmo problema com a vida, vida humana. Quais são as recomendações que o senhor pode dar diante de um caso como esse, de revisão, do proprietário sempre estar atento a algum movimento suspeito, de repente, do veículo? Exatamente, a questão da manutenção básica, principalmente, é com relação a estar fazendo periodicamente essas manutenções de acordo com cada fabricante, com cada recomendação daquele determinado veículo. Então, a cada seis meses, né, fazer as revisões, principalmente em veículos com um ano, né, mais anterior, mais antigo, e isso pode provocar, sim, um problema, a qual é exatamente igual o que a gente viu aqui hoje, ou até mais grave. Nesse caso, o que é que acontece? É uma perícia que vai dizer a causa, de repente um seguro, se tiver, que diz que é responsável por essa perícia? Como é que acontece? Aí é questão particular, né, se o proprietário tiver uso, fizer uso de algum seguro, aí ele tem que ser acionado para que, se for o caso, venha a cobrir, né, as despesas. Mas, como não houve outros danos, tipo edificação ou outras situações, e fica mais a cargo do proprietário ver essas questões particulares para resolver. Aqui da Praça do Skate, em Maceió, Neto Mota.